Abriu, abriu o portão pra ele, Rafael, e Rafael, o abato de Jares, puxou a maldeta de baixo pra cima, e pensa lá, a tropa é do Ceficara e do Breno Camelho, no toque dos oito, pega o Rafael. Luciano de Oliveira. Mais uma concluída, Fernando. Isso aí, o cara Luciano, que é bem campeão de Aporé, como você frisou, ele é o atual campeão de Paranapuã, Oloeste, Copulina, lá na cidade do Adalto Severo. Ele é campeão de Americana, Jares, Nova Granada.